Música Olá pessoal, estamos de volta com mais um Jornal do Norte Uma forma bem humorada e diferente de divulgar as notícias de São Carlos e de toda a região Lembrando que o nosso programa inédito é apresentado toda segunda-feira às 9 horas da noite Aqui mesmo na TV São Carlos e reprisado em horários alternativos Aqui do meu lado, o imprestável e famoso Clever Smart, tudo bom Clever? Tudo bom meu filho, eu vou contar quem que é imprestável, eu fico esperto Hoje eu quero mandar abraço para a professora Diana Cury Que aniversariou no sábado passado, no dia 6 Diana foi vereadora e presidente da Câmara de São Carlos Sua vida é um exemplo a ser seguido Parabéns, professora Música A internação do prefeito Paulo Otomani E para o implante de 5 estendes nas veias coronárias mostrou mais uma vez a falta de competência do secretário de comunicação Muito bem, enquanto toda a imprensa de São Carlos noticiava o fato, o secretário negava o procedimento cirúrgico Pode isso Clever Pode não meu filho, o secretário ficou quase 24 horas negando E o prefeito entra ao vivo no programa Interção Debate do meu amigo Juquita Para falar sobre a cirurgia Esse tipo de comportamento leva a gente a pensar que falta competência ao secretário E também a suspeitar que ele está no cargo apenas por gratidão Como teria afirmado o prefeito O temporal que atingiu São Carlos no começo da semana que passou mostrou mais uma vez o descaso da CPFL com o consumidor Em alguns bairros moradores ficaram sem energia elétrica por mais de 30 horas Isso mesmo meu filho, mais de 30 horas sem energia Pois é, moradores que entraram em contato com o serviço de atendimento da empresa Disseram que a desinformação era total As atendentes diziam não saber de nada Que não tinham contato com o serviço de manutenção E que não tinham como passar informações Nem mesmo a agência local da CPFL conseguiu dar uma resposta coerente O que se deduz disso tudo É que a empresa cobra muito, mas muito caro por um serviço de péssima qualidade E o procurador-geral do município Valdomiro Bueno parece ter gostado mesmo de Brasília Na semana passada, Valdomiro voltou à capital federal levando a tiracola o vice-prefeito Cláudio de Salvo Foram mais uma vez tentar encontrar uma solução para os bloqueios de repasses do fundo de participação dos municípios e do ICMS É, parece que mais uma vez o procurador e o vice-prefeito gastaram dinheiro público inutilmente Enquanto estavam em Brasília, novo bloqueio era imposto pelo Banco do Brasil O prefeito precisa de gente competente para resolver a questão Caso contrário, a cidade vai quebrar, meu filho Agentes de trânsito meteram a caneta nos veículos estacionados irregularmente do lado de fora do shopping A ação gerou uma avalanche de críticas à administração municipal Assunto para o competentíssimo Martelo Rezende Fala, meu filho Fecha aqui, meu amigo, fecha aqui, minha amiga O prefeito internado lá no hospital em São Paulo para desentupir a veia do coração E o pessoal aqui aproveitando para tomar atitudes Atitudes que geraram muitas críticas contra Paulo Automani Entenda a situação, meu amigo, entenda a situação, minha amiga E já corta aqui, meu filho A partir do dia 1º de setembro A administração do shopping começou a cobrar pelo estacionamento E o que quer que os frequentadores e trabalhadores fizeram? Estacionaram do lado de fora junto ao canteiro central O que é proibido pelo código de trânsito Acontece, meu amigo, acontece, minha amiga Que dois dias depois os agentes de trânsito baixaram no local e começaram a multar Alegando que estavam cumprindo a lei Mas aí, meu filho, aí eu lhe pergunto, corta aqui Por que não cumpriram antes? Já que há anos as pessoas estacionam naquele local Por que que não multaram motoristas que estacionam na rua Laga? E aí, meu amigo, e aí, minha amiga telespectadora Que me assiste neste momento O secretário de trânsito tentando aliviar a cacetada Declara na rádio Intersom que os outros locais que tem vias com canteiros Os agentes não multam porque o trânsito flui normalmente E foi aí, meu amigo, que o secretário completou a sua obrada Deixando irritado até o vereador Marquinha Amaral Que sempre lutou contra a indústria da multa em governos anteriores E agora eu quero falar uma coisa Corta aqui, meu filho, aproveita e põe exclusivo Porque dá trabalho pra fazer Isso aí Eu quero dar um recado pro secretário Senhor secretário Será que você não sabe que a lei é pra todos, não? Que é ilegal cumprir a lei na região do shopping e descumprir na rua Laga? Será que o senhor não sabe, não? Procure saber, secretário E se quiser um conselho E se não quiser, eu mando do mesmo jeito, meu filho Aproveita que o senhor é interino e pede pra sair Pede pra sair, secretário Muito bem E finalmente uma boa notícia para a cidade de São Carlos Põe música, hein, meu filho? Põe música É, cara, boa notícia Mas não é porque não tem boa notícia Então vamos à boa notícia O jornal Valor Econômico confirmou a instalação em São Carlos Da empresa do ramo farmacêutico Origem É Origem ou Origem? É, é... sei não Não sabe também? Oi, também, mas como a gente não sabe Então é Origem, Origem União dos Laboratórios Nacionais Biolab e Eurofarma O investimento previsto para a construção desta mega, mega, mega fábrica de medicamentos É de 500 milhões de reais, meu filho Meu filho, 500 milhões de reais Essa sim é uma boa notícia Fiquei até emocionado, viu? Segundo o responsável pela empresa São Carlos foi escolhida por ter disponibilidade de mão de obra especializada Pelas universidades e por sua vocação tecnológica Viu só, Charles Milky? Essa é uma grande conquista do prefeito Paulo Autobani É realmente uma pena que aqueles que gravitam ao seu redor Não pensam da mesma forma, né? Hum... como que chama lá quando junta os caras muito inteligentes? Assim, tipo eu, você, me choquei, como é essa ideia, né? É, brainstorm, acho Isso mesmo Então, estamos fazendo isso porque eu estou precisando escrever uma música, meu filho É? É, você é muito bom de rima, né não? Sou mesmo, meu filho Muito bem Por exemplo Charles Milky está feliz no seu cavalo galopando E o Valdomiro bem tranquilo para Brasília viajando E seu do jornalista mete a boca pra caramba Hum... esse cara sem caráter tem que morar numa caçamba Charles Milky está sentado tomando coco numa ilha Enquanto isso, o Valdomiro pica mula para Brasília Encerra o jornal porque já tem muita emoção Um abraço apertado propusida de avião Charles Milky é um militante que nunca foge da luta Filho da... Nem pensa, meu filho Encerra aí, põe música, DJ Música 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 Legenda por Sônia Ruberti